E os salves especiais do vídeo de hoje vão para Primeiro um salve para o José Um salve também para a Michele Batista E por último um salve para o Noah Aranha Se você quiser receber um salve especial no início do próximo vídeo as regras são bem simples É só você clicar no gostei aqui abaixo, se inscrever aqui no canal E comentar o máximo de vezes possível Hashtag manda salve Os três que mais comentarem automaticamente irão receber um salve especial no início do próximo vídeo E antes também um aviso, vocês vão perceber que da metade para o final Ficou um chatinho bem chato no meu áudio Mas isso é por causa do microfone, mas isso pode ficar tranquilo Que o novo microfone do canal já está para chegar Então releve isso, beleza? Vamos sem peredepo, bora para o vídeo Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui E sim, você não leu o título errado Na verdade eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos demais, né cara? Porque hoje saiu, quem não viu, quem não está por dentro Saiu um trailer de anúncio do Ultimate Team, né rapaziada? Ele liberou algumas novidades bem bacanas sobre o modo E aí já vi que muitos canais já trouxeram Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo Muitos canais já trouxeram para o YouTube Trazendo as novidades e tudo mais Então eu não vou falar só as novidades Vou falar as novidades de uma forma bem rápida, bem resumida, tá ligado? E eu vou falar para vocês o que está no título, né cara? Para a gente fazer esse mini debate sobre o que a EA Sports está fazendo E sobre o que a Konami está fazendo, né cara? Estilo de marketing e até o momento Mesmo com a EA Sports não fazendo nada demais Não fazendo nada fora do normal E está dando uma surra na Konami Sim, cara, está dando uma surra gigantesca, né cara? Então lembrando, desde o começo do vídeo Clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo E eu irei trazer para vocês todas as informações e novidades relacionadas a PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então vamos depender tempo Bora para o vídeo Bom, rapaziada Sim, eu realmente acredito Que o que está no título, pelo menos escrito aqui no título É verdade, né cara? Por que eu acredito nisso? Primeiramente vamos falar sobre o FIFA, né cara? Primeiramente vamos falar sobre o FIFA Porque semana passada, se não me engano A EA Sports soltou um trailer de anúncio do modo carreira Eu não trouxe vídeo para falar sobre esse modo até então, né cara? E hoje saiu do Ultimate Team Mas basicamente o que foi mostrado, Manoel? No título do modo carreira Eu só vou recapitular aqui porque eu não tinha trazido anteriormente para o canal Mas eles falaram que você poderá criar a sua equipe do zero Poderá editar seus uniformes, seus logos Poderá até editar seu estádio, tá ligado? E é o tipo de coisa que eu... Às vezes eu penso e falo Caramba, EA Sports é tipo um gênio, tá ligado? Porque são coisas que eles poderiam colocar no ano passado Porque ano passado eles colocaram isso no Ultimate Team Eles poderiam também colocar para o modo carreira? Poderiam, né cara? Só que se eles colocassem ano passado O que eles iriam colocar esse ano, né cara? Então eles vão falando Não, vamos fazer uma lista de novidades E aos poucos a gente vai colocando A gente colocou uma coisinha nesse ano Uma coisinha no próximo ano Para fazer a galera querer comprar o jogo, tá ligado? Para eles não terem que pensar em muitas coisas muito inovadoras todo ano, né cara? Porque isso aí foi coisa que eles colocaram no Ultimate Team no último ano, né cara? Poder editar seu estádio e tal Poder editar muitas coisas E agora eles poderam colocar essa novidade também para o modo carreira Então você poderá criar a sua equipe do zero Você não terá a opção de selecionar jogadores prontos Vocês terão que utilizar jogadores criados, genéricos na sua equipe Você poderá criar o seu uniforme, o seu logo Editar até o seu estádio Então isso tudo é bem bacana É claro que tem outras coisas também Só que na minha opinião essas foram as principais novidades Sobre o Ultimate Team hoje Eles confirmaram algumas coisas bem interessantes Que terão a interface completamente reformulada, tá ligado? Vocês também poderão ter um checkpoint, entre aspas, tá ligado? Vocês vão passando no Division Rivals E vamos supor, vocês passam, passam divisão, passam divisão Mesmo que você perca, você não irá voltar as divisões anteriormente, tá ligado? Vocês terão um checkpoint Onde vocês não precisarão voltar lá do zero, tá ligado? Mesmo que você perca todas as partidas Não, agora terá um checkpoint Isso também eu acho bem interessante, né cara? Também terá as divisões de Elite Terão muitas novidades no Ultimate Team, né galera? Mas nada que eu fale muito Uau, tá ligado? E aí por que que mesmo assim eu acho que a EA Sports Tá dando uma surra na Konami, né cara? Porque saiu o trailer do PESP E também saiu o trailer do FIFA A EA Sports liberou muitos trailers Depois do... Que saiu o primeiro, né cara? Do que saiu primeiramente Foi aquele trailer de anúncio E o que a Konami fez desde então, né cara? O que a Konami fez desde então, né velho? Só tá... Cada anúncio que eles fazem Só deixa a galera mais, mais e mais desanimada, né cara? Porque por incrível que pareça A galera tava mais animada antes do jogo ser anunciado Do que depois que o jogo foi anunciado Inclusive eu, né cara? Quando antes do jogo ser anunciado Todo mundo tava muito animado, né cara? Todo mundo tava muito animado Com a expectativa lá em cima, tá ligado? E esse ano a única novidade mesmo De expressão é... Que o jogo vai ser gratuito Porque de resto É só coisa negativa, tá ligado? É só o modo sendo retirado É só o modo sendo mexido Sendo alterado Então não tá animando muito a galera, né galera? Principalmente a galera que consome o PES Tem muitas pessoas... Vamos se dizer que mesmo o PES sendo gratuito E o FIFA sendo pago Que estão sim... Vamos se dizer que levaram muita coisa Era só mudar para o FIFA Porque realmente às vezes Não é o jogo ser gratuito ou não, tá ligado? Às vezes não é o que vai ser grátis E o que vai ser pago ou não É o que realmente vai ser bom para o consumidor Então o consumidor às vezes prefere Pagar por um jogo que vai vir completo Do que receber um serviço porco Feito de qualquer jeito gratuito, tá ligado? Então a Konami tá achando Que mesmo se o jogo for de graça Todo mundo vai querer jogar Vai achar as mil maravilhas E vai relevar todas as cagadas dele, né cara? Vai falar Não, mano Pelo menos o jogo vai ser de graça, tá ligado? O jogo tá ruim, tá ruim Os gráficos tão ruim, tão ruim Mas o jogo vai ser de graça Então tá ótimo, tá ligado? E tudo que eles estão fazendo Anúncio pós-anúncio Eles tão vendo que o marketing deles Que feito principalmente depois que o trailer saiu Foi totalmente negado pela comunidade, tá ligado? Ninguém curtiu muito, né cara? E eles estão fazendo coisas Tentando corrigir essas mesmas cagadas E só estão piorando ainda mais, né cara? Porque cada coisa que sai nova Eu vejo a galera ainda mais e mais e mais Desanimada, né mano? E é claro que todos os fãs Principalmente de PES e VIV Já estavam acostumados A anualmente comprar os jogos Então a Konami assim De repente lançar um jogo gratuito E aquele fã que já estava juntando dinheiro Pra comprar o PES e o FIFA Por exemplo, é claro Que vai aproveitar e vai investir ainda mais no FIFA, né cara? E às vezes essas coisas não são muito inteligentes Não são muito bem pensadas É claro que ainda muitas coisas poucas foram anunciadas Mas até o momento que eu tenho pra falar pra vocês É que a EA Sports Apesar de não ter um marketing impressionante, tá ligado? Não ter novidades também que façam o jogo Ser totalmente revolucionário nesse próximo ano Diria pra vocês que eles estão muito mais Inteligentes do que a Konami Nesse estilo de lançar as informações De lançar as coisas pra deixar a galera mais animada E apesar de que eu falei pra vocês Essas coisas que estão chegando novas Não são coisas de outro mundo Realmente tá deixando a galera do FIFA Bem mais arrepada Do que a galera do PES, né cara? E eu diria pra vocês que esse ano Não tem nem comparação, né mano? Não tem nem comparação É claro que principalmente Vai ter que ver o que será incluído Em cada modo no PES O que será incluído na Massa League Lembrando Tudo leva a crer que todos esses meses Vão chegar apenas no ano que vem Então a gente já distancia ainda mais O FIFA do PES O FIFA vai sair já o mês que vem Hoje eu completo O PES vai sair uma versão demo, tá ligado? Então isso realmente vai distanciar ainda mais Os dois jogos Eu creio que a vantagem do FIFA A liderança do FIFA no Senado Vai aumentar e vai se saber Ainda mais do que o PES Porque é arriscado, né cara? Eu não sei falar pra vocês O porquê que isso aconteceu O PES já tá sendo desenvolvido Há três anos Entre aspas Por ele Talvez a pandemia tenha dificultado Com que isso pudesse acontecer Porque eles pudessem avançar Ainda mais nas produções do jogo Mas, mano O jogo vai sair mês que vem Vai ser tipo uma versão demo, tá ligado? E teremos um jogo completo Não sei se nós chegaramos a receber o jogo completo Algum dia Mas que nós começaremos a receber as coisas Aos poucos Que pudessem se completar Ainda mais o jogo Pra ficar parecido com esse PES 2021 Só lá no ano que vem, né cara? E até então O FIFA já vai estar sendo vendido Sendo vendido O seu jogo completo A galera já vai ter o modo carreira Mano, se você joga PES E você quer jogar o modo carreira treinador Ou você espera a Konami lançar Só no ano que vem Você ainda vai ter que pagar por isso Ou você compra o FIFA, tá ligado? Então é claro Que isso não tem nem comparação, né rapaziada? E todo esse estilo de licenciamento da Konami Está sendo totalmente Feito de forma errada Todo esse marketing principalmente, né cara? Porque só está jogando os seus consumidores Ainda mais para o FIFA Porque só aquele cara Que realmente for muito, muito fiel Que vai deixar de jogar o modo carreira treinador Que vai deixar de jogar o Ultimate Team Pra ficar esperando a Konami liberar os seus conteúdos, né cara? Porque eu sinceramente Eu não sei vocês Mas eu não tenho paciência, né cara? Vai chegar o mês que vem Já estão dois anos praticamente com esse PES Porque do PES 2020 Não custou nada absolutamente Ou você vai esperar O sair só no ano que vem O modo Master League Quem sabe o Master League Só deve sair no final do ano que vem Ou você vai comprar o FIFA, tá ligado? Já vai receber tudo na sua mão Então isso realmente eu diria pra vocês Que foi uma atitude totalmente burra, tá ligado? Eles poderiam fazer o jogo de graça Poderiam Poderiam fazer dessa mesma forma Poderiam Só que deixar pra liberar todos os conteúdos Só no ano que vem Vocês acham que é uma atitude inteligente Da Konami fazer essas coisas? Eu sinceramente não acho, né rapaziada? Eles vão liberar o jogo mês que vem E vai ser tipo uma demo Então vamos dizer que entre aspas Mês que vem vai sair a demo do InFootball Enquanto o FIFA já vai estar aí Com o seu jogo completo Com todas as suas novidades À mercê dos consumidores E que nem eu falei pra vocês antes, né cara? Só se você for muito fiel realmente Pra esperar a Konami liberar as suas coisas E ver todo mundo se divertindo com o FIFA Ver todo mundo jogando o modo carreira Master League Master League não, né cara? Ultimate Team E você ainda lá Ficar jogando o modo partida local Com São Paulo, Corinthians Com nove equipes só E vendo todo mundo Se divertindo e você lá Jogando aquela mesma coisa Esperando até o ano que vem Pra Konami enfim Liberar alguma coisa, né rapaziada? Então qual a sua opinião sobre isso, cara? Você é fiel tanto assim ao PES Pra mesmo após sair o FIFA Você ficar esperando, esperando Esperando 3, 4, 5 meses Pra receber alguma coisa no PES Ou você vai mudar para o FIFA Como eu vi muitas pessoas fazendo, né cara? Esse vídeo foi só pra fazer também Além de trazer essas novidades que o FIFA anunciou Do Ultimate Team do modo carreira Pra nós fazermos a comparação, né cara? E pra Konami às vezes Tocar a mão na consciência E ver que talvez o que eles estão fazendo Não é o mais inteligente a se fazer, né rapaziada? Eu quero é claro que você deixe a sua opinião Aqui nos comentários Do que você pensa disso tudo Se você acha que a Konami está fazendo O marketing sendo executado da forma correta Ou se você acha que eles estão dormindo no ponto Assim como eu Deixa aqui nos comentários que eu quero saber Bom rapaziada, lembrando de fechar o vídeo Clica no gostei Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Eu vou por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau